Boa noite. A campanha de vacinação contra a gripe em Santos ampliou hoje seu público-alvo. O repórter Fabiano Roma traz mais informações. A partir de hoje, a campanha de vacinação contra a gripe está ampliada. Agora é a vez dos idosos, mas quem vai dar mais detalhes pra gente é a Ana Paula Valeiras, que é chefe do Departamento de Vigilância e Saúde. Ana, então, quem tem mais de 65 pode vacinar? Quem tem mais de 60 anos a partir de hoje já pode vacinar. Assim como os trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada e também pessoas que têm comorbidades, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. As pessoas que estavam na outra etapa semana passada, que eram gestantes, puérperas e crianças, essas também poderão continuar vacinando. A única diferença é que a partir de hoje nós ampliamos um pouco mais. E a vacina está disponível em todas as policlínicas? Sim, em todas as policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Precisa pagar alguma coisa? É bom a gente sempre lembrar que a vacina é gratuita, né? A vacina é totalmente gratuita. A pessoa traz um documento com foto e também, se tiver a carteira de vacinação, pra que a gente possa atualizar. Mas é totalmente gratuita. É bom lembrar também que a vacina não dá nenhuma reação, né? Não, essa vacina não causa gripe, como algumas pessoas falam. Não tem nenhuma reação. As pessoas podem ficar tranquila, porque não vão ter a doença da gripe. O que muitas vezes acontece é que a pessoa tem contato com outros tipos de vírus da gripe e aí fica resfriada, né? Fica achando que foi a vacina que deu. Não, essa vacina, ela é de vírus mortos, inativados, portanto, não causa doença. Muito obrigado pela sua participação. Fabiano Roma, pra Santa Cecília TV. Parte fundamental do projeto da nova entrada da cidade, a construção da ponte sobre o rio São Jorge está sendo contestada na Justiça. A empresa que ficou em segundo lugar na licitação está contestando o resultado. Vencido pela construtora Queiroz Galvão. Entre outros argumentos, a Traçado lembra que a Queiroz Galvão está envolvida em fraudes identificadas pela Operação Lava Jato. A decisão, por enquanto, não paralisa as obras. Táxis de São Vicente passam por vistoria do IPEM até a próxima sexta-feira. A vistoria começa com a documentação. Alvará, taxas. Com tudo em dia, o técnico vai com o motorista pra verificar o taxímetro. Leva mais ou menos 10 minutos. Primeira a documentação, depois eu vejo o estado do taxímetro pra ver se tá em ordem, se tem algum dígito queimado, se tá lacrado. Depois a gente faz o percurso, dando certo, tá certo. Aí é só rodar. É só rodar. Até a próxima sexta-feira, todos os taxistas de São Vicente devem passar pela fiscalização do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo. Hoje o alvo foi uma cooperativa na cidade náutica. O carro do Alfonso está ok. O taxímetro recebeu o selo e o lacre do IPEM, indicando que o equipamento foi aprovado. O motorista, que trabalha há mais de 20 anos com táxi, diz que a melhor coisa é estar em dia. E o passageiro é quem mais ganha. 100% garantido, em todos os sentidos. Pode deixar uma criança comigo, que ela vai no colégio, eu busco e vai chegar íntegra em casa, indo e voltando, em qualquer pessoa também normal, um idoso ou o que seja. Em São Vicente, existem mais de 400 táxis. A fiscalização do IPEM acontece uma vez ao ano e é obrigatória. Segundo a cidade mais antiga do Brasil, Itanhaém completa hoje 487 anos. A cidade foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é berço de figuras célebres, como o pintor Benedito Calixto. Também recebeu, durante um período, o padre José de Anchieta, canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Com o índice de desenvolvimento humano considerado alto pela ONU, a cidade é conhecida como a namorada do sol. Parabéns, então, a todos os moradores de Itanhaém. Terça-feira é de chuva nas cidades da Baixada. Vamos conferir a previsão? O dia começa ensolarado, mas já pela manhã aumenta a nebulosidade em Santos. À tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva de forte intensidade. Mínima de 20 e máxima de 28 graus. Terça-feira quente em Guarujá, com possibilidade de chuva à noite. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Cubatão, dia de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 27. Chuvas fortes a partir da tarde em São Vicente. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. A mesma variação de temperatura pode ocorrer em Praia Grande, de 24 a 30 graus. O dia começa com sol e chove a partir da tarde. Pancadas de chuva de forte intensidade em Mongaguá e a temperatura varia bastante, entre 19 e 28 graus. O número de acidentes nas estradas federais no feriado da Semana Santa diminuiu 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja os detalhes a seguir no Brasil em um minuto. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 759 acidentes da quinta-feira até o domingo de Páscoa. No ano passado, no mesmo feriado, foram 854 acidentes. Houve também menos mortes, 50 no total. Uma queda de 28% em relação à Semana Santa de 2018, quando 70 pessoas morreram. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou hoje que o governo ainda não fechou um acordo com o Centrão para mudar o relatório da reforma da Previdência na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Apesar disso, ele afirmou que o parecer do relator, delegado Marcelo Freitas, será votado amanhã na comissão. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, deixa de cobrar até 20,8 bilhões de reais em multas devido à paralisação no despacho de pilhas de papel. As informações são do site BBC Brasil. Segundo eles, a Auditoria da CGU, a Controladoria Geral da União, encontrou 96,4 mil processos parados no principal órgão de fiscalização ambiental do país à espera de digitalização. O valor total das multas em papel equivale a 13 vezes o orçamento anual do IBAMA de cerca de 1,5 bilhão de reais. O Corinthians é tricampeão paulista. Ontem, na Arena Itaquera, o time do Parque São Jorge bateu o São Paulo por 2 a 1 e conquistou o seu trigésimo título estadual. Sobre a decisão, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. O Corinthians foi melhor ontem? O título merecido, você diria, Rodrigo? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. É uma final que foi um jogo muito truncado ontem, na minha opinião. O primeiro tempo, muitos erros de passe. O jogo começou a desenvolver um pouco mais depois que o Corinthians fez o primeiro gol. Aí o São Paulo buscou um empate ali com o Anthony no final do primeiro tempo. E quando se esperava que poderia haver um segundo tempo mais aberto, o jogo foi um jogo amarrado no segundo tempo, foi sendo cozinhado pelas duas equipes. É verdade até que pela altura que saiu o gol do Wagner Love, já se poderia imaginar que o jogo estaria caminhando para os pênaltis. As equipes já estavam pensando na cobrança de pênaltis. É, mas a terceira ali do goleiro Thiago Volpi um pouquinho. Os dois times pensando nos pênaltis e aconteceu o lance do segundo gol. O Sornosa descolou um excelente lançamento para o Wagner Love. Aí a gente vê, né, muito oportunismo do Wagner Love para fazer o gol. E de primeira bateu e fez. Não é fácil pegar essa bola de primeira ali e deslocar do goleiro. Ele foi muito feliz, foi de rara felicidade no lance e decretou o título do Corinthians. Para o São Paulo ficar aquela frustração de novo, pelo segundo ano consecutivo, ano passado eliminado ali nas semifinais de uma maneira dramática, tomando o gol no final e perdendo nos pênaltis. E agora acabou sendo aí castigado com esse gol do Wagner Love no final. Mas para a torcida do São Paulo, se parar para pensar, qual era a expectativa do São Paulo nesse campeonato paulista? Quando começou o campeonato, Rodrigo? O São Paulo começou ali, complicada a situação, né? Muito ruim, né? Ninguém nem sequer imaginava que o São Paulo poderia chegar. Foram três técnicos no paulista. Acabou chegando, disputou a final. Perdeu, claro, gostaria de ganhar, mas é que vice-campeão não vale nada, né? Como costuma dizer, para brasileiro, vice-campeonato não vale nada. O primeiro dos últimos, como fala. Bom, além de tricampeão, o Corinthians já tem 30 títulos, que é o maior número de títulos de um time no estádio de São Paulo também, não é, Rodrigo? O Corinthians, além de tudo, foi o quarto tricampeonato da equipe, né? É um feito que o Corinthians não alcançava desde 1939, quer dizer, 80 anos. Desde 1939. O último tricampeão aí havia sido o Santos, né? Na época do Neymar. E é um feito que realmente os corintianos aqui na Baixada e em todo o estado comemoraram bastante com razão. Apesar aí de uma certa irregularidade na primeira fase, o Corinthians mostrou que é um time cascudo, um time que é difícil de ser batido, e no final acabou prevalecendo. Bom, já que você citou o Santos, falar um pouquinho a respeito do Santos, o técnico Sampaoli foi convidado pela CBF para dar uma palestra, é isso, Rodrigo? Isso, ele participou de um evento que abriu a Semana de Futebol, a Semana do Futebol Brasileiro lá no Rio de Janeiro. O evento nasce a dia da CBF, e o Sampaoli foi convidado pelo técnico da seleção, o Tite. Além deles, além do Tite e do Sampaoli, participou o Fernando Diniz, que é treinador do Fluminense. O Sampaoli falou sobre a ideia dele de jogo, a ideia ofensiva, disse que se inspirou em equipes históricas, como o Brasil de 70 e de 82, como a Argentina campeã do mundo de 78, citou a Rigo Sá, que também deu ali um pouco da sua contribuição para os técnicos nesse seminário aí importante, que reúne os principais nomes do futebol brasileiro. Ele já ficou no Rio de Janeiro ou voltou para o Santos? Ficou no Rio de Janeiro. Na quarta-feira já tem aí o jogo da volta, pela Copa do Brasil, Santos e Vasco da Gama. Isso, treinamento pela manhã no CT Rei Pelé, foi comandado pelos auxiliares do Sampaoli. O time ainda está aqui? O time já viajou até o Rio de Janeiro, e o Sampaoli se encontra com eles lá. Amanhã treinam no Rio, e o quarta-feira o jogo contra o Vasco lá em São Januário. O Santos é favorito mesmo jogando lá, Rodrigo? Sim, o Vasco vive um momento complicado também. O Alberto Valentim foi demitido ontem. Perdeu o emprego, né, o Valentim? Após o final, a pressão é muito grande e o elenco do Vasco é limitado. Como o Santos aí teve uma semana inteira para descansar, para trabalhar, e tem uma boa vantagem, dá para esperar que o Santos consiga avançar para a próxima fase. Lembrando que o Santos venceu aqui por 2 a 0. Poderia até ter vencido por mais, né, Rodrigo, naquela partida? Bom, ainda sobre o Santos, os conselheiros do clube debateram alterações e apresentaram emendas a propostas de revisão do Estatuto no fim de semana. A proposta de revisão do Estatuto do Santos foi elaborada por dois escritórios de advocacia da capital. As alterações discutidas neste encontro foram apresentadas aos conselheiros no último dia 2. Uma das coisas que eu mais vejo necessidade de mudança em qualquer caso de um presidente ter sido afastado ou algum pedido de impeachment dele, ele tem que ser afastado da direção do clube para que não haja nenhum tipo de influência. Isso sim deveria ser mudado no Estatuto. Os conselheiros do Alvinegro puderam apresentar emendas ao novo Estatuto. Só neste seminário foram mais de 20. Quatro delas são do presidente da associação Orgulho de Ser Santos. A remuneração também do vice-presidente desde que ele se dedique integralmente ao clube. Eu acho que é uma coisa que faz justiça, ele tem que ter uma fonte de renda. Nós estamos discutindo também a inclusão de um percentual do orçamento destinado ao futebol feminino que tem uma profissionalização muito grande a nível de esporte, todos os clubes têm. Estamos discutindo as questões de prazo de apresentação de demonstrações financeiras, limitando prazos e o trâmite legal dentro do clube e também a questão da composição do conselho fiscal, onde o estatuto proposto prevê três conselheiros e dois associados. E a gente entende que não é uma mudança tão radical agora, que a gente deve permanecer ainda com os cinco conselheiros. As emendas protocoladas pelos conselheiros seguem para a comissão do estatuto. E a partir da análise serão submetidas ao plenário. O plenário vai decidir de acordo com cada uma das emendas como se elas serão ou não integradas ao estatuto que foi proposto, a proposta desse novo estatuto. O estatuto do Santos, que é de 2011, precisa ser alterado para atender a lei de responsabilidade fiscal do esporte, o Profute. É uma nova lei que rege os times de futebol e exige uma série de medidas legais que o nosso estatuto ainda não contempla e que vai precisar contemplar para estar adequado a esse novo estatuto. Que adequações são essas do Profute, Rodrigo? Então, o Profute, só para a gente explicar para o torcedor, para o telespectador, ele é um refinanciamento das dívidas dos clubes brasileiros junto ao governo federal. Esse projeto ele já vem desde 2013, se eu não me engano, e alguns clubes já se readequaram. Mas que era opcional, os clubes também poderiam aderir ou não ao Profute. Sim, exatamente. E inclui algumas coisas como determinadas receitas, elas acabam sendo destinadas ao pagamento dessas dívidas. O Santos, junto com o Flamengo, foi um dos times que mais diminuiu esse passivo junto ao governo federal. entre 2013 e 2016 o Santos conseguiu abater bastante dessa dívida. Mas ainda faltam algumas adequações que são necessárias ali para que o clube possa fazer esse refinanciamento, arcar com esse pagamento das dívidas, mas sem deixar também de ter dinheiro em caixa para poder cumprir as suas obrigações. São contrapartidas que exigem para participar do Profute, o clube tem que abrir mão de algumas coisas. O estatuto é anterior ao Profute, então precisa de algumas adequações. Vou falar rapidamente aqui um pouquinho a respeito da Série A2. Santo André passou pelo Água Santa. Esse foi o jogo já da volta, das semifinais da Série A2. Sim, as semifinais já acabaram. O Santo André havia vencido o primeiro jogo contra o Água Santa lá no Bruno José Daniel por 2 a 0. Tinha vantagem, podia perder por um gol, conseguiu passar. Lembrando aí que o Santo André ele foi o sexto na primeira fase e conseguiu subir, conseguiu o acesso junto com a Inter de Limeira. É o mesmo caso da Inter, a Inter de Limeira também já tinha vencido o 15 e jogou ontem. Ele não venceu de novo. Conseguiu, segurou o empate lá por 2 a 2. Em Piracicaba, no Barão de Paranapiacaba, o estádio lotado, público recorde da A2, quase 15 mil pessoas, mas a Inter de Limeira mostrou que no mata-mata ela embalou, conseguiu tirar a Portuguesa Santista. A Inter terminou em sétimo também, não foi? Em sétimo lugar e eliminou a Briosa, que tinha ficado em segundo. A Portuguesa acabou caindo na... E acabou caindo aí a Portuguesa para uma das equipes que conseguiu o acesso. Quer dizer, quem chega é o sexto e o sétimo colocado? Isso. E chegam para fazer a final agora? Chegam para fazer a final agora, que foram definidas hoje pela Federação Paulista. Dia 28, o primeiro jogo em Limeira e no dia 1º, a grande decisão às 11 da manhã no Bruno José Daniel em Santo André. Bom, agora existe a possibilidade de uma terceira vaga, já que o RB Brasil se unificou com o Bragantino e isso acabou criando uma nova vaga, porque o RB Brasil teoricamente deixa de existir porque é RB Bragantino agora. Exatamente. Como é que fica essa terceira vaga? Quem leva essa terceira vaga, Rodrigo? É algo que ainda não está muito certo, porque como está sendo feita essa transição, provavelmente o nome do Red Bull junto ao Bragantino vai estar só para o ano que vem. Mas existe aí uma discussão sobre quem poderia levar a vaga. Vai levar o time de melhor campanha que sobrou das semifinais ou vai levar uma outra equipe e de repente uma equipe que havia caído na primeira divisão deixa de ser rebaixada. Existe a possibilidade de uma vaga por razões financeiras aí alguém acabar comprando essa vaga. Por critérios técnicos seria o Água Santa. Por critérios técnicos o Água Santa estaria na primeira divisão. mas é um assunto que ainda vai dar muito pano para a manga provavelmente só vai muita água vai passar embaixo dessa fonte. Só vai ser resolvido lá em outubro em novembro na época do Conselho Técnico. Bom, Jabaquara agora Rodrigo, o Jabuca se deu mal na estreia na Caneleira no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Perdeu para o Suzano por 1x0. Temos imagens aí do jogo. Queria que você falasse a respeito dessa partida também, Rodrigo. O Jabaquara ali tentou começar o jogo pressionando teve uma boa oportunidade para marcar acabou desperdiçando e o Jabaquara vinha de uma derrota na sua estreia para o Mauá acabou sendo derrotado de novo as equipes já fizeram três jogos nesse grupo seis da Segundona o Jabaquara tem dois porque como são sete na chave o Jabaquara acabou estreando somente na segunda rodada e ontem o Jabaquara levou esse gol que a gente está vendo ali na sobra o Santiago fez o gol que é o atacante do Suzano isso e o Jabaquara tentou uma pressão mas esbarrou ali na falta de criatividade e de poder de fogo da equipe são dois jogos e duas derrotas né Rodrigo isso teve uma chance lá mais para o final do jogo que o Jabaquara poderia ter empatado mas o Robinho acabou desperdiçando a chance são duas derrotas em dois jogos o Jabaquara está na lanterna da chave mas ainda tem a possibilidade aí tem muito jogo muitos jogos pela frente muitas rodadas para se recuperar Bom, o Jabaquara que tem investido no patrimônio do clube placar eletrônico foi instalado pintura bancada numerada banco de revés reformado pelo menos no patrimônio está tentando melhorar o clube é importante se estruturar a gente viu o que aconteceu com a portuguesa Santista o Jabaquara está seguindo essa mesma linha de raciocínio com o presidente Adelino Rodrigues acredito que é uma boa linha dar uma estruturada melhor no clube ter uma estrutura melhor para o treinador para os atletas isso pode ser que não reflita esse ano numa campanha melhor mas para os próximos anos te dá uma tranquilidade maior Nós ouvimos o presidente Adelino Rodrigues falando sobre esse assunto vamos acompanhar A preocupação no Jabaquara tem sido essa é a preocupação com o patrimônio porque se você perder o patrimônio se você não trabalhar em cima do patrimônio vai chegar uma hora que você não vai poder jogar aqui então vamos recuperar sempre o patrimônio é o grande desafio da diretoria é essa conquista que a gente tem aos pouquinhos uma hora que mancada outra hora é o desenho do muro outra hora é o placar eletrônico e aí o Jabaquara vai crescendo com isso devagar com cuidado espantar os aproveitadores que tinha muito aqui o que mais tinha era aproveitador então a gente está tentando com esse tipo de trabalho no longo prazo fazer o Jabaquara um clube melhor para todo mundo para os associados para os jogadores para a diretoria para o conselho deliberativo enfim para todos é um belíssimo patrimônio a área lá do estádio é sensacional bom para a gente finalizar esse nosso bate-papo esportivo aqui Rodrigo queria falar de natação no final de semana teve aí a disputa do troféu Maria Lenk no Rio de Janeiro com a participação mais uma vez da Universidade de Santa Cecília então a Nissanta teve 15 medalhas aí na disputa 3 de ouro 4 de prata 8 de bronze e fez uma grande campanha aí o destaque os destaques Ana Marcela Cunha e o Nicola Santos que brilhou nos 50 metros por boleta e é muito bom ver esse resultado do trabalho da Unisanta na natação a Unisanta a Unisanta se fixou aí como uma das grandes potências da natação nos últimos anos e continua mantendo essa força você citou aí o Nicolás fez o segundo melhor tempo do mundo nos 50 metros boleta mas teve uma polêmica envolvendo essa prova por que Rodrigo? na verdade a polêmica está com relação a vaga para o mundial o mundial na Coreia do Sul que vai acontecer esse ano o Nicolás Santos ele detém no momento a segunda melhor marca do mundo nessa prova só que como não se trata de uma prova olímpica a CBDA não registrou junto a FINA o troféu Maria Lenk como classificatório para o mundial então o Brasil não deve levar atletas nessa prova para o mundial a não ser que o Nicolás Santos consiga reverter a vaga junto a FINA ou receba um convite da Federação Internacional para participar da disputa Rodrigo obrigado mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você boa noite Irineu boa noite a todos o presidente americano Donald Trump afirmou hoje que o Congresso dos Estados Unidos não tem poder para submetê-lo a um processo de impeachment saiba mais no Giro pelo Mundo a afirmação de Trump diz respeito ao relatório que acaba de ser divulgado pelo promotor especial Robert Mueller que durante 22 meses investigou a influência da Rússia nas eleições do país de acordo com o estudo Trump tentou obstruir a investigação diversas vezes mas ao fim não é possível dizer com certeza se Trump teve participação direta no episódio o relatório foi revelado ao público na última semana os defensores da espécie de papagaios mais gorda do mundo os cacapos tem motivo para se animar depois de entrarem na lista de animais ameaçados de extinção os cacapos voltaram a se reproduzir apenas no ano passado na Nova Zelândia país onde vive a espécie foram 76 novos filhotes por causa de predadores e da colonização em 1977 só havia 18 exemplares da espécie hoje são mais de 500 os cacapos só se reproduzem em condições muito específicas quando há abundância de frutos do rimo o alimento favorito dos pássaros o músico Dave Grohl da banda Foo Fighters fez uma surpresa para seus fãs de Seattle ele se juntou a cantora Brandy Carlyle e tocou de graça na calçada em frente ao mercado da cidade entre as canções estava um dos grandes clássicos do Beatles Let It Be Foo Fighters foi criado há 25 anos em Seattle por Grohl que era ex-baterista da banda grunge Nirvana E uma última informação foi encontrada agora há pouco o corpo da menina Cauane Cristine Soares Rodrigues de 6 anos que estava desaparecida desde quarta-feira da semana passada ela estava em uma vala no bairro Agendor de Campos em Mungaguá a cerca de 10 quadras onde morava e havia desaparecido a polícia suspeita de estupro seguido de homicídio um homem de 28 anos confessou ter jogado o corpo no local mas nega o crime sexual ele está preso no Santa Portal você encontra mais informações sobre o caso a edição de hoje termina aqui eu volto amanhã tchau e aí e aí Legenda Adriana Zanotto